Música História e identidade História e identidade Relatos da imigração italiana do sul de Santa Catarina e de etnias de convívio Neste episódio, vamos falar exclusivamente a origem toponímica de onde vieram os imigrantes colonizadores italianos para o sul de Santa Catarina ou seja, de quais municípios, províncias e regiões eles eram lá na Itália Em forma de uma bota a Itália é uma península no sul do continente europeu denominada de Península Itálica ou Península Apenina ela é uma das maiores penínsulas da Europa medindo mil quilômetros dos Alpes no norte ao centro do mar Mediterrâneo no extremo sul na Sicília É muito interessante saber de que parte do território italiano vieram os imigrantes pois, até 30 anos atrás pouquíssimos oriundos sabiam geograficamente a terra dos seus antepassados Com as buscas das certidões de nascimento e batismo dos patriarcas para obter a dupla cidadania ou seja, a cidadania italiana os descendentes ficaram conhecendo ainda mais sobre a terra de origem dos seus antepassados A era moderna de navegação online e a facilidade de viajar também contribuíram muito mas, para saber mais dessa história precisamos conhecer também um pouco de geografia e de números relativos entre os dois países A extensão territorial da Itália é de 301.338 km² Já o Brasil é de 8.516.000 km² Para entender melhor as comparações territoriais o Brasil é 28 vezes maior que a Itália A Itália possui 20 regiões sendo que duas delas são ilhas a Sicília e a Sardenha As regiões são divididas em 109 províncias As províncias são subdivididas em mais de 8.000 municípios com suas fraccione ou seja, com seus bairros e distritos Na década de 1870 quando chegaram os primeiros imigrantes italianos do sul de Santa Catarina a população da Itália era de 30 milhões de habitantes Hoje tem um pouco mais de 60 milhões de habitantes Se passaram 140 anos e a população italiana apenas dobrou No mesmo período na década de 1870 a população brasileira era três vezes menor que a da Itália No primeiro censo brasileiro realizado em 1872 mostra que a população cresceu quase 20 vezes mais quando o Brasil tinha 9 milhões e 930 mil habitantes Hoje o Brasil tem 207,7 milhões de brasileiros 30 milhões da nossa população brasileira é composta por italianos e descendentes Isso significa que 15% da população é italiana Voltamos à Bota O mapa da Itália Vamos acompanhar o território italiano pela composição gráfica da nossa produção Dos italianos colonizadores que entraram no sul de Santa Catarina quase na sua totalidade eram do norte e nordeste da península com rárias exceções As regiões do Vêneto Lombardia Friula e Venecia Giulia Trentino e Alto Adede e alguns da Emília Romanha que compreendem o território dos imigrantes que aqui chegaram sendo que a maioria eram os Vênetos Só para lembrar que a região do Vêneto é composta por sete províncias Treviso Beluno Vicenza Verona Páduva Rovigo e Veneza que é a capital Em números depois dos Vênetos vieram os Lombardos sendo que mais de 90% eram os Bergamascos da Baça Bergamasca como é chamada na Itália ou seja da planície da província de Bergamo da qual ela ocupa parte do Vale do Pó que é a maior planície italiana Milano ou Milão é a capital da Lombardia Já os imigrantes italianos das outras regiões friolanos trentinos e os emilianos na maioria eram das extremidades territoriais da região do Vêneto Não dá para relatar tudo em um episódio mas os próximos em síntese vamos mostrar a terra de origem dessas famílias colonizadoras e qual espaço elas ocuparam nessas colônias Arrivederci o o Tchau, tchau.